Em Mili Santos Divulgações Eu falei! Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis milfra Só que me engana, me dei um chá de cama Como é que me engana nessa safada? Uou! Todo mundo falou Pra não chonar, mas o gordinho aqui chonou Uou! É que ela tem fama Que é ruim no amor, cê voa na casa Jogo sem sentimento, rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Pra que fui me apaixonar por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só que me enganar, me deu um chá de gama Como é que não gama, só safada Maninho me falou, pra não chanar Mas o gordinho é que chamou É que ela tem fama, que é ruim no amor É a bola na calma Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu cedo, 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 cedo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu cedo, 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 cedo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Eu falei, Brasil, maninho Rocha aí, bebê